Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Raquel, do Põe Boa Leitura E essa é uma quase vídeo-resenha aqui no canal Hoje eu tô aqui pra falar de um livro que eu acabei de ler E que abalou com todas as minhas estruturas Eu tô assim, me preparando psicologicamente, mentalmente Me preparando meus olhos, preparando todo o meu corpo de uma forma geral Pra ressaca literária que vai vir a seguir Eu tô tentando escolher a dedo qual vai ser o próximo livro que eu vou ler Porque vai ser difícil, vai ser muito difícil arranjar um livro Que me surpreenda tanto quanto esse livro me surpreendeu Eu estou falando de A Rainha Vermelha Livro da seguinte, que é o lançamento de junho agora O livro vai sair agora no dia 9 Ele já tá em pré-venda, se não me engano, nos principais sites De repente vocês conseguem encontrar em alguma livraria, não sei Mas a partir do dia 9 ele vai estar disponível Gente, esse livro, eu não tenho nem o que falar sobre ele Porque ele é muito bom, ele me surpreendeu do início ao fim A história é o seguinte O que ele falou desse livro foi o Henrique, que é a colunista do blog Ele lê o livro em inglês E ele falou, me chamou a atenção, né? Falou, ah, a seguinte vai lançar agora o livro A Rainha Vermelha Eu li ele em inglês, ele é muito legal, não sei o quê E aí a editora ofereceu para os parceiros a prova antecipada Eu pedi, mas não sabia do que se tratava a história Não sabia qual o gênero do livro, não fazia a menor ideia Eu só sabia o que o Henrique tinha pedido, que era que o livro era muito bom Então, confiando nessa opinião dele, eu pedi a cópia antecipada E, gente, eu nunca pensei que um livro fosse me surpreender tanto quanto o Trono de Vidro Você sabe que eu amo o Trono de Vidro Mas Rainha Vermelha conseguiu fazer isso comigo Eu não sou fã de fantasia, o livro é um livro de fantasia É muito difícil o livro de fantasia me agradar Mas Rainha Vermelha também conseguiu mexer comigo, abalar todas as minhas estruturas Porque, principalmente, ele é um livro que ele mexe muito com os seus sentimentos Então eu não sabia em quem confiar no livro O livro tem muito esse jogo de poder O controle das pessoas, né, do reino, da sociedade está em jogo Esse poder está em jogo Então, desde o início do livro, eu não sabia em quem confiar Eu confiava em um, depois eu falava Não, eu acho que ele não está certo, eu vou confiar no outro Eu sempre ficava com o pé atrás com todos os personagens E eu adoro o livro que faz isso comigo Porque isso mostra o quanto o autor sabe escrever O quanto o autor trabalhou bem Escrevendo personagens tão marcantes A ponto que você duvide dele, né Você confia nele ou você não confia nele Ele está falando a verdade e ele não está falando a verdade E o livro todo, ele fala que você não pode confiar no seu coração Você tem que estar sempre com os olhos bem atentos E que todo mundo mente A partir dessa premissa, nossa, foi impressionante O livro é muito legal Ele é um livro de fantasia Ele fala que existem duas castas Os vermelhos e os prateados Onde os prateados têm realmente sangue prateado Eles não têm sangue vermelho como os outros E os prateados, eles dominam, né Eles são os empresários Eles são os donos de negócio Eles são nobres E os prateados só é o rei E a família do rei, né O rei, a rainha, os príncipes, herdeiros também E tem uma diferenciação entre os prateados e os vermelhos E os prateados têm poderes Os vermelhos, eles são gente como a gente É o povo E nesse meio todo existe a Mai Que é uma vermelha também Ela não tem perspectiva nenhuma de vida Passa fome, passa super dificuldade com a família Os vermelhos, eles são condenados a irem pro exército Aqueles que não conseguem um trabalho Que não conseguem minimamente se virar na vida Eles acabam tendo que servir o exército E a Mai está a ponto de ir pro exército Ela já aceitou isso praticamente na vida dela Até que as coisas começam a mudar um pouco Ela conhece uma pessoa Que depois ela descobre que não é exatamente quem ela Passa ela que é E acaba indo trabalhar no castelo do rei E lá ela descobre que ela não é uma vermelha normal Ela é uma pessoa diferente Não só diferente dos vermelhos Mas diferente dos prateados também E eu não posso falar mais nada desse livro Porque, cara Ele mexeu muito comigo É um livro que é eletrizante Quem lê o livro vai entender É um livro que tem ação o tempo todo E eu gosto muito dos livros, como eu falei anteriormente Que mexem com os seus sentimentos Eu gosto quando o autor inclui essa questão política no meio Essas brigas políticas no meio E Rainha Vermelha faz muito bem isso Cumpre muito seu papel A autora que tem Apesar de ser prova, né? Como vocês podem ver O livro não tem orelha As páginas são brancas Ele não está totalmente diagramado Mas tem aqui Aqui atrás está a fotinho da autora A Vitória Aveillard Não sei como é que fala Aveillard Ela escreve muito bem Ela consegue te seduzir Te hipnotizar de uma forma Que você não consegue largar o livro E eu ficava na dúvida Se eu queria realmente que o livro acabasse logo Eu queria saber o que ia acontecer com a história Ou se eu queria que o livro durasse mais, mais, mais e mais Eu não queria que o livro terminasse Então pra mim é enorme infelicidade O livro não tem um final fechado Ele tem uma continuação E a autora foi muito malvada em fazer aquele final Porque a gente está Eu, pelo menos, né? Fiquei doida Pra poder ler a continuação Ter a continuação em mãos E eu sinceramente não sei nada A respeito da continuação do livro Eu acho que ainda nem foi lançado Eu acho que a autora ainda está escrevendo Porque não tem capa Enfim Mas, cara, ela me conquistou muito O livro é muito bom, gente Vocês precisam correr Comprar na pré-venda Ler o livro E se apaixonar assim como eu, sabe? Porque, gente, eu fiquei hipnotizada No final eu fiquei com muita raiva Fiquei com muita raiva Porque eu passei o livro inteiro duvidando de todo mundo Quando chegou no final Aí eu falei, não Eu vou confiar na pessoa X E eu estava totalmente errada, sabe? Eu fiquei morrendo de raiva Eu falei, ah, que raiva, que ódio Não é possível, me enganou também A Vitória escreve muito bem Eu estou fascinada pela escrita da autora Fascinada com a história Fascinada com tudo que ela conseguiu Botar de informação nesse livro No primeiro livro da série Ela introduziu todo o mundo fantástico que ela criou E ao mesmo tempo ela fez uma história muito boa Então eu estou, assim, encantada Fascinada, chocada E eu precisava gravar esse vídeo Pra poder mostrar pra vocês O quanto eu fiquei, assim, apaixonada em love Então leia o livro e vem se juntar a minha campanha De, né, lancem logo a continuação Pelo amor de Deus Aí nesse ano, quem sabe Porque eu preciso Eu preciso, eu preciso saber O que acontece nessa história, gente Vocês não têm a menor noção do que eu estou falando Leiam, tá? Leiam, por favor E venham falar comigo, tá? Apenas isso De ver de casa Pra você que está assistindo Pra você que leu a resenha do blog também E venham procurar no vídeo, né? Um tipo de complemento, né? Ou pra você que gosta das besteiras que eu falo Essa não é nenhuma besteira Juro não é furada Você vai gostar do livro Eu tenho certeza Absoluta Se você também não gosta É do time que não gosta De fantasia Lê sem medo Eu também não gosto E curti demais o livro Tá? Então De ver de casa Entra lá no site Compre o livro Na pré-venda Espera chegar na sua casa Ou então Espera até chegar no dia 9 Vai na livraria Compra A capa é linda Tá? A capa é maravilhosa E leia o livro Tá? Leia o livro Ou então Participa do top comentarista do blog Tá? E me diz o que vocês acharam Tá bom? Eu tenho certeza De que vocês vão gostar muito Muito, muito E vão me agradecer depois Por eu ter indicado o livro Tá bom? É isso que eu queria dizer Eu vou ficar aqui com a minha empolgação E com toda a minha dúvida O que eu vou ler agora Que eu não tenho mais Rainha Vermelha Não tenho mais a Mari Na minha vida É... E é isso Tá bom? Não esquece de curtir todas as redes sociais Que sempre falam no final dos vídeos Não vou falar dessa vez Porque, né? O vídeo vai ficar muito grande É isso Um beijo a todo mundo Tchau